Soltou na minha mão no meio do caminhão e se perdeu Eu acreditei que logo voltaria, engano meu Mas sinto que você está só, será que ainda sabe voltar E o tempo foi deixando maior a falta que você me faz Imagine então como seria só vocês Enfim, não haveria fim Peço pro destino todo dia, te mostrar o caminho pra você voltar Vem me encontrar Se eu for na minha mão no meio do caminhão e se perdeu Eu acredito, alô Riquinho Produção, meu parceiro, obrigado pelo convite, meu irmão, tamo juntos Mas sinto que você está só Imagine então como seria Enfim, não haveria louvor do pepa Peço pro destino todo dia, te mostrar o caminho Ela era uma sede de Brasília, distrito federal, tamo juntos Vem me encontrar Vem me encontrar Imagine então como seria Se as nossas linhas se cruzar Enfim, não haveria louvor do pepa 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 Seu olhar Seu olhar Sempre está Muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego Chego a pensar O que você se esconde Da minha paixão Sempre a voar Sempre a voar Pensamentos Estante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Só galera de ponto da Folha Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Coisa boa Com medo Que o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Me se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Gordinho Peppa Foi ficando assim Arroja vai! Vai! Chama! Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Que o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Coisa boa Coisa boa é falar de amor Na hora Na hora de amar Em Piauê Só vocês Seguindo Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Tempo 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 Seguindo 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 É duas gorradas só Tempo Arroja Tempo Com o fogo Galopava Sem cessar Atrás E o maqueiro Com os lobos a gritar Vermelhos a queimar também Minha galera show de Porta Folha Dizem Em Piauê Em Piauê Em Piauê Em Piauê Em Piauê Seguindo Paro Amém Com o doza Queiroza Passado E tô dizendo assim Coitado Companheira Tu virás Para onde eu vim Se não Mudar de vida Tu terás Com o mesmo Gelo J.R. Ela é da Sergipe Fest Transmissão ao vivo De um rebanho do céu Em Piauê Em Piauê Em Piauê Em Piauê Em Piauê Seguindo Paro além Vai, Gaspardinho Em Piauê Em Piauê Em Piauê Em Piauê Correndo Correndo Para o além Daqui a pouco Estava todo sonho Quando ela apareceu Os olhos que faciam Logo Estremeceu Com meus amigos Falam que eu sou demais Alma Gêmea Mas é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Meu parceiro Léo É somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Simbora A rocha Por isso que vos falam Que eu sou Um sonhador Feio das multimarcas Me diz o que ela Significa pra mim Mateus Alcocente Se ela é um morango Aqui do Nordeste Tu sabes Não desisto O cabra da peste Meu parceiro é Mertonson Apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Eu vou até Eu vou deixar com vocês Vou deixar com vocês Quero ouvir Quero ouvir Oh, saudade dessa galera Oh, paixão É amor É amor Ai, 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 amor É amor Você só colheu O que você plantou Por isso que vos falam Que eu sou Sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é o que? Se ela é um morango Ela é uma artimã de alegre Obrigado pela presença, viu? Sabes não existe Sou cabra da peste A galera de glória E apesar de colher As batatas da terra Vamos lá Com essa mulher Eu vou até pra guerra Simbora Ai, 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 amor Ai, 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 ai Estourado Gabriel Contação Alô Júnior, Crédio e Glória, Sergipe Obrigadão Luciano Brito, um abraço meu irmão Tamo juntos, viu E pro nosso parceiro Barbazú Pro nosso parceiro Barbazú é nós Edson Leite Vamos lá, vamos falar de amor Meu parceiro Luciano, um abraço pra Barbazú Valeu Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Com a 15 da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Esperando a esperança De te ver Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Esperando amanhecer Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer O 15 da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Esperando amanhecer Esperando amanhecer Esperando amanhecer Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Vem me fazer Feliz Ela apareceu A sumida Tu tava perdida O que aconteceu Canta aí Foi enganada Sente o gosto Daí lembrou de mim Não vem, não tem Volta não Segura assim, vai Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu Vem, não tem Sou eu Alô, Bruno Pode chorar, se humilhar Morrei de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade eu vou te bloquear Querê, meu parceiro Edson Leite E aí, meu irmão, tudo bem? Subida Subida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada Foi enganada Sente o gosto Daí lembrou de mim O gordinho hoje tá daquele jeitinho Vim, gordinho, pepa Não vem, não tem Não vem, não tem Volta não Marcelo Igor Pode chorar, se humilhar Alô, Adriano Mas quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Pode desligar, meu filho Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais Mais uma vez a banda Caso ele está assim, vai Simbora Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Além de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade eu vou te bloquear Alô, Jaxon Um abraço, meu irmão Obrigado pela presença Riquinha Ô, Miguel Riquinha é só alegria, viu? É O bicho tá aí pegando aí, viu? A roça vai Diz aí, diz aí Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai perder Vai ligar Querendo voltar Eu quero ouvir vocês! Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo Oh, 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 oh Alma gêmea, a rocha Direto ao seu coração Fala de amor Sempre falando de amor Edson Leite, torcedor Marcelo Jackson dos colchões de Itabana, Sagipe Valeu, Jackson É nós, meu irmão Vem mais um aí, meu irmãozinho Vai, torcedor Alô, meu parceiro Igor Alô, Léo Alô, Marcelo Ela é de Aracaju, Adriano Ela é de Brasília Obrigado pela presença Segura Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com meu coração Se fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse o erro bom A cachaça é desculpa pra você errar de novo Que galera é essa, meu irmão Alô, Léo Alô, Léo e Farias Um abraço pra você, meu querido Obrigado pela presença Alô, Léo Alô, Léo Alô, Léo Alô, Léo A cachaça é a desculpa Alô, Carlinhos Neto, meu parceiro Tamo juntos e misturado, valeu Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi? Esqueceu Alô, Carlinhos Neto, meu parceiro Um abraço E quando você bebe Me liga, foi louca Esqueceu, foi, porra Ouvi dizer que sua boca Beijou Outras bocas Esqueceu, foi, porra Quando você bebe Me liga, foi louca Esqueceu, foi, porra É uma gêmea Diretamente Nessa casa abençoada e maravilhosa Galera, o Márcio Espaço 10 Vem, que produção é isso? Miguel Crede Esqueceu, foi, porra Mais uma, meu irmão Ai, Chiquinho, do Vite Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente É só bebida quente O caldo de um coração Amor e raiva Ando lado a lado Cortar arrebrado, ciclado Suco quebrado É o que dá tempo O que dá tempo Deixar esse amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela Diz, diz, diz Oh, baby Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Galera de Brasília Obrigado pela presença É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só cachaça quente Só bebida quente Por causa de um coração já Amor e raiva Andam lado a lado Porta arredado Porta arredado Dos quartos Tudo quebrado É o que tá tendo Pedraço desse amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Que você não me atende, amor Após o sinal Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quase que eu quebro a tela do celular Só ligando pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Luciano Brito Um abraço Alô, Barba Azul Galera de Monte Alegre Tamo juntos Tudo, tudo É no seu casal Como é que é? No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim De uma ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desforço Eu saí A rocha que ela gosta Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Num momento A gente pode ser furo Meu parceiro é Berto Sol Chama, vamos lá Chim! Então, pra quem doer Segura Berto Sol Estourado Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas já você vai precisar de mim De novo A rocha Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desforço Que eu saí Alô, parceiro Ale Ferdade No Dorado Itabaiana, viu? É só sucesso Eu pare um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo Tô recebendo E o quê? Cadê? Se não vai me dar Uma, outra A rocha Cadê? Cadê? O amor Se não vai me dar Uma, outra Ficar sofrendo Não sou louco E pare um pouco pra pensar A alma que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo Tô recebendo Cadê? O amor Se não vai me dar Uma, outra Se não vai me dar Uma, outra Cadê? O amor Se não vai me dar Uma, outra Ficar sofrendo Não sou louco Cadê? O amor Se não vai me dar Uma, outra Se não vai me dar Uma, outra Cadê? O amor Se não vai me dar Uma, outra Ficar sofrendo Não sou louco A roça Só você Meu coração quer Já me morri como outra Não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Minha galera chocando assim, vai! Daquela ventaninha que tu tem Volta, neném Volta, neném Se não for você Daquela ventaninha que tu tem Vou botar pra ser dançarim da banda Pequeno nome, né? Só você Meu coração quer Já me morri como outra Eu não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu cheiro, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Ei, eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Daquela ventaninha que tu tem Volta, neném Matheus, abceta, meu parceiro Alô, isso é da vida Daquela ventaninha que tu tem Volta, neném Se não for você Ai, eu não consigo te esquecer Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vai, senta Senta Você faz assim, mulher Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, neném Volta, bebê Segura minha banda Essa alegria Meu parceiro é o do da mídia Gabriel, atualização Júnior, Cléde Galera de Glória Salão, cliente, vip e gordinho No fluxo Mandei mensagem Hoje não me respondeu Tentei ligar só da caixa postal Tá me evitando em todos os lugares O que eu faço com essa saudade? Me diz o que cê tá querendo Cê gosta de me ver sofrendo Seu coração ingrato vai se arrepender Que pisa em quem ama você Oh, Mariana, para de maltratar Senão eu fico louco de tanto chorar Oh, Mariana, para de maltratar Senão eu fico louco de tanto chorar É, Mariana Tá complicado de amar Sucesso! Sucesso da Dona Alma Gêmea! Mandei mensagem Mandei mensagem Não me respondeu Tentei ligar só da caixa postal Tá me evitando em todos os lugares O que eu faço com essa saudade? Me diz o que cê tá querendo Cê gosta de me ver sofrendo Seu coração ingrato vai se arrepender Que pisa em quem ama você Oh, Mariana, para de maltratar Senão eu fico louco de tanto chorar Oh, Mariana, para de maltratar Senão eu fico louco de tanto chorar É, Mariana Tá complicado de amar Riquinho Produções A rocha que ela gosta Aê Tá dado o recado Chama! Você fala que não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Por sobor das suas pesadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero Por favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Termina comigo Demora não Tô quase desistindo A encaixada dela pelo jeito é certinha Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é disso Seja e feche Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Chama! Vai, é uma gêmea! Demora não Tô quase desistindo É, é uma gêmea! É, é uma gêmea! É, é minha galera! Dei um pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar do ouvido aqui Você é a gata mais linda Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo de beijo Fazer esse paquete Fazer esse paquete Fazer esse paquete Vem matar logo desejo Enquanto te vejo Vou matar a saudade E eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Alma gêmea Alma gêmea O teu beijo me enlouqueceu Redição do corpo da folha E que produções Tô querendo te beijar de novo Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar do ouvido aqui Você é a gata mais linda Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo de beijo Fazer esse vaqueiro Vem, mata logo o desejo Enquanto te vejo, me bata a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Essa é a pegada de vaqueiro Sou Sérgio Andrômes Alma Gêmea toca pra vocês, gente Alma Gêmea Fala, fala desse cara Que a sua perna não bombeia mais na hora do prazer Fala, não vou pra palavras Fala na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só ele tem a vontade que você adora Sai em casa do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Fala, chama Ai, 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 ai Ele não te merece não Ele não te merece não Eita porra Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo Ele não te merece não Segura, riquinho, produções Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo Nem te dá pra pau Ai, cê liga pra sentir Eita porra Ai, chama Bora nessa minha galera Show Vou ter que dar uma gêmea Vai, doceador Fala Fala pra esse cara Que as suas perna não bombeia mais na hora do prazer Fala Não põe as palavras Joga na cara Que na cama Ele não vai te satisfazer E sou eu Tem a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ai, ai, ai Ele não te merece não Ele não te merece não Eita porra Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo E nem te dá pra pau Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo E nem te dá pra pau Ai, você me liga pra ser diversão E a galera show A rocha, meu filho, vai É assim, é doido, é doido, é doido Vai! Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem Sei que é maldade Quero ficar com você Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Com nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder E não responde essas mensagens Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tua tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Tua tirando a roupa Aí cê vai querer Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Meu parceiro Robinho Estourado Galera da banda Mariana Cunha Um abraço Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando os cons pra sempre Que você deixou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei Bem uns cinco Frasco de boa Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa E o colchão Eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta E como é meu? Sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Choveiro na minha bochecha Senhoras e senhores Meu amigo, meu parceiro Antes do leite Vamos falar de amor Bota pra lá, meu irmãozinho Vai Alefe da mídia Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando os cons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem os cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa Sai o colchão Eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Sou velho na minha bochecha Obrigado minha galera, show! Ale Fensilva, meu parceiro Ale Fentrade, o estourado, viu? Eu tô sou velho na minha bochecha Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda eu escolher a parte e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Pois se prepara Que hoje a noite O rolê eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Para de me machucar Yang Sushi, delivery Meu parceiro Guilherme Júnior Um abraço meu irmão, tamo juntos Você tá achando que eu sou chiclete Yang Sushi, delivery Parceiro Guilherme Júnior Um abraço meu irmão Pois tu não me merece Alô Gordinho Peppa Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda escolher a parte e o paredão Eu tô em Porto da Folha e vou estourar Seu coração Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pra Porto da Folha e vou botar pra quebrar Você vai beber Alô Gordinho Um abraço meu brother Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra quebrar Você vai beber, vai chorar Alô Gordinho estourado Você vai beber, vai chorar Pois se prepara Meu parceiro Vaninho, tamo juntos Um abraço meu irmão Eu vou botar pra quebrar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Para de me machucar Alô Gordinho do Flux O estouradinho da mídia Ajudando a mídia meu parceiro Tamo juntos Você poderia ter menos caprichado no beijo Devia ter menos caprichado no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não estava onde está Porque eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar Mas do que adiantou Nada Você só queria brincar Você é isso? Sim Alô Sérgio Ceremonialista Não é cafeína É culpa da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Um abraço especial pra um moleque prefeito De Feira Nova Marcando presença Alô Jean, meu parceiro Um abraço pra você, meu rei Tamo juntos Você poderia ter menos E já não menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente hoje tem, viu? O que eu dei pra você Cabruquês Tudo que eu tinha pra dar Mas do que adiantou Não, você só queria brincar Se eu não consegui Não é cafeína É culpa da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Não beijo da morena Como é que eu posso saber Se ela rouba a cena Boteco da alma gêmea Não sei se saio pra beber Já tenta esquecer Ou se fico em casa pensando em você Não sei se vou gritar Só sei se vou chorar Só sei que de uma forma eu tenho que esquecer Você foi bandida demais Você tirou minha paz Mas ainda amo você Essa música é do meu parceiro Miguel Crede Grande compositor, viu? Top de linha, viu? Não sei o que é que eu faço Com esse sentimento Com todo esse vazio Que está aqui dentro Não sei o que é que eu faço Da minha vida agora Você só me usou E depois jogou fora Não sei o que é que eu digo Pro meu coração Se vou seguindo ele Eu fico com a razão Não sei o que é que eu faço Com tanta lembrança Se dou mais uma chance Eu perco a esperança Não sei se saio pra beber Ou se fico em casa pensando em você Não sei se vou gritar Só sei se vou chorar Só sei que de uma forma eu tenho que esquecer Você foi bandida demais Você tirou minha paz Mas ainda amo você Você foi bandida demais Você tirou minha paz Mas ainda amo você Não sei o que é que eu faço Com esse sentimento Com todo esse vazio Que está aqui dentro Não sei o que é que eu faço Da minha vida agora Você só me usou E depois jogou fora Não sei o que é que eu digo Pro meu coração Se vou seguindo ele Eu fico com a razão Não sei o que é que eu faço Com tanta lembrança Se dou mais uma chance Eu perco a esperança Não sei se saio pra beber Pra tentar esquecer Ou se fico em casa pensando em você Não sei se vou gritar Só sei se vou chorar Só sei que de uma forma eu tenho que esquecer Você foi bandida demais Você tirou minha paz Mas ainda amo você Não sei se saio pra beber Pra tentar esquecer Ou se fico em casa pensando em você Não sei se vou gritar Só sei se vou chorar Só sei que de uma forma eu tenho que esquecer Você foi bandida demais Você tirou minha paz Mas ainda amo você Você foi bandida demais Você tirou minha paz Mas ainda amo você Quando faz amor Quando faz amor Vai olhar no espelho Será que você Você vai estar preso de mim Você vai estar preso de mim Vai me dizer Era pra sempre Era pra sempre Era pra sempre Olha aí filho Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Eu sei que você pensa Essa amor é do seu jeito Mateus Alves senta é Coração quebrar De orgulho inteiro Só vocês Amar Que galera é essa Já não A grande surpresa Viver Nasci 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 Mordeca Eu não Eu não Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você Vai dormir motorista E fazer seu jogo Vai me deixar louco Alô gordinho No fluxo Um abraço meu irmão Estourado Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Amar Assim Já vai dizer Amar Assim Já vai dizer Já vai dizer Amar É mais A grande surpresa Viver Assim Pra se morrer De amor Amar 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 Já vai dizer Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus na escola Cansada com sua meia três quartos Rezando baixo pelos cantos Ou não ser uma menina Amar Quem sabe o príncipe virou A rocha que ela gosta Que vive dando Parceiro Aleph Andrade E que produções? Eu só peço a Deus Não sou criança E não conheço a verdade Não sou poeta Não sou poeta Não sou poeta Mudo a planta de lugar Dirijo meu carro E eu tomo meu pileque Ainda tenho tempo Pra cantar E eu só peço adeus Não sou criança E não conheço a verdade Parceiro Adriano Alô Igor, alô Marcelo Não sou poeta Ou aprendi a amar Quem sabe ainda sou Alô Carlinhos Neto, meu parceiro Simbora Quero o seu amor agora Não há saudade de depois Seu carinho pela vida forte Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe De alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As águas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Jardim do amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Colhidas Jardim do amor E ele é o nosso amor Quero o seu amor Por agora Não há saudade de depois Seu carinho pela vida forte Antes que o fim Para entre nós dois Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe De alguma estação Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As águas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver Colhidas Jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Jardim do amor O nosso amor Nosso amor O nosso amor Nosso amor Me promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Viva e me jurando Está apaixonado Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumprirá Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provar o gosto amargo Do seu gosto de mel Nas mentiras das palavras Entro no seu jogo Procurando a água Só enquanto for Me queimo nesse forro Quando você vai Tão apaixonado Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Sinto que respiro Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes estão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes estão bem Quando você vai Tão apaixonado Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Alô, que eu tô Rony Silva Tchau Mentes estão bem E parece verdade Tudo que me fala Vou acreditando Mentes estão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar E me ama de verdade E você Mentes estão bem Alô, que eu vou acreditando Alô, Dominique E toda a galera de Itabaiana aqui Vamos dar uma cachaça Hoje não, amanhã Vamos lá, vamos lá Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Ficar chorando por ele Quem sabe Quem sabe Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele E lembre-se Lembre-se que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Não chore-se Não chore por ele Não chore por ele Alma gêmea Falando de amor Exo, lei de torcedor Alma gêmea Falando de amor Se lembre-se Se lembre-se que eu Há muito tempo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Canta pra você Safinha é você Desce em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Desce em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele É uma gêmea Falando de amor Vamos lá, uma gêmea Puxa Seu som é massa E você vai gostar Fizeiro tá bombola E não pode parar Estar na roça É assim Segura a minha mão Que você roda pra mim Você dança-se comigo Vem de ladinho Que eu te sinto Bailar comigo Vai Só eu e você Vem dança-se pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chão nega O piseiro vai bombar Vem dança-se pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chão nega Alma gêmea Alma gêmea Vai bombar Se joga no passe Alma gêmea É desleito e torcedor Simbora minha galera Chora Chora O nosso som é massa E você vai gostar Alma gêmea tá tocando E não pode parar E não pode parar Estar na roça É assim Segura a minha mão Que você roda pra mim Você dança-se comigo Vem dança-se pra mim Vem dança-se pra mim Se joga no passe Vamos juntos Vamos juntos Chão nega O piseiro vai Roba A filha tá acabando A filha tá acabando A filha tá acabando É mim É mim, Caio Simbora 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 Você não tem Que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela mostrada, comigo sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa mesmo que eu acabo com isso Eu vou deixar a ranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Não é só ele que faz, não é só ele que faz Lobe com você Eu vou deixar a ranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Não é só ele que faz, não é só ele que faz Lobe com você Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ele mostrada, comigo sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa mesmo que eu acabo com isso Eu vou deixar a ranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Não é só ele que faz, lobe com você Não é só ele que faz, lobe com você Eu vou deixar a ranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Não é só ele que faz, lobe com você A música do pirata agora A música do pirata agora Foi eu que batia no peito Eu nunca levei e nem ia levar Tô aqui, sentindo na testa O que eu sempre falei Que não ia tomar Papai, mas o boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Barbeiro, eu sei que o corte é vintão Mas toma só dezão e dê Companheiro, passa a máquina zero Companheiro, pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero Companheiro, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai Logo eu, me batia no peito Eu nunca levei e nem ia levar Tô aqui, sentindo na testa O que eu sempre falei Que não ia tomar Papai, mas o boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Barbeiro, eu sei que o corte é vintão Faça a máquina zero Companheiro, passa a máquina zero Companheiro, pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Faça a máquina zero Companheiro, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai Vou trazer a música aqui estourada do Henrique Juliano Você não acha que tá tanta tarde Pra fazer essa ligação, povarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Na despedida Olha E não era bom assim no português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida E a tua sorte é que eu Não conheço quem vai casar Mas esqueci do meu teu amor Tô achando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Já passei por cima da saudade Não me falta coragem Acho que é melhor você desligar Só que amanhã eu apaguei essa Lá, 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 lá Parceiro atlete, senhoras e senhores Ô menino Alecandade, meu parceiro Rei das Multimarcas Das Fazio Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Na despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Uma gêmea Senhoras e senhores Meu parceiro juninho estourado Tamo junto se misturado Parceiro Miguel Crede Estava quieto no meu canto E você foi chegando No meu momento mais carente E você foi me amando E agora que eu me apaixonei Galera, Sérgio e Festa Tamo juntos Levo minha felicidade Pra outra pessoa Ingratidão que fere a alma E me machuca tanto E a vida segue Sem você Vou viver Estrelas mudam de lugar Meu parceiro tá aí O senhor é de Nossa Senhora da Glória E a vida segue Não aprendi a te esquecer Eu vou dormir com a solidão Pra me tirar dessa luz E a vida segue Sucesso, uma dama gêmea Olha meu parceiro Miguel Galera, Sérgio e Festa E valeu, Riquinha, Produções Aleph Andrade, meu parceiro E essa galera show Estava quieto E você foi chegando Com o meu momento mais carente Você foi me amando E agora que eu me apaixonei Você me deixa boa Pra outra pessoa Ingratidão que fere a alma Aleph Andrade, minha galera show E a vida segue Sem você Eu vou vivendo Estrelas mudam de lugar Eu continuo a te esperar Sem você Não aprendi Até esquecer Pra me tirar Pra me tirar Nesta ilusão Obrigado, minha galera De Porta Folha Obrigado pelo carinho Valeu, Riquinha, Produções Nós tem conto marcado Dia 23 de outubro Lá em Glória Tchau, tchau, galera Valeu, valeu E a vida segue Estava quieto no meu canto E você foi chegando No meu momento mais carente Você foi me amando E agora que eu me apaixonei Você me deixa boa Levou minha felicidade Pra outra pessoa Ingratidão que fere a alma E me machuca tanto E a vida segue Sem você Eu vou vivendo Por viver Estrelas mudam de lugar Eu continuo a te esperar E a vida segue Sem você Não aprendi A te esquecer Eu vou dormir Com a solidão Pra me tirar Dessa ilusão E a vida segue Estava quieto no meu canto E você foi chegando No meu momento mais carente Você foi me amando E agora que eu me apaixonei Você me deixa à toa Levou minha felicidade E eu vou dormir E pra outra pessoa Ingratidão que fere a alma E me machuca tanto E a vida segue Sem você Eu vou vivendo Por viver Estrelas mudam de lugar Eu continuo a te esperar Eu continuo a te esperar E a vida segue Sem você Não aprendi A te esquecer Eu vou dormir Com a solidão Pra me tirar Dessa ilusão E a vida segue E a vida segue E a vida segue Que a vida segue